Música São 40 quilômetros de asfalto, mais 18 de estrada de chão batido, desde o município de Itarquina, fronteira oeste, até a beira do rio Uruguai. Dali, mais 10 minutos de barco até chegar na ilha de Iputuí, muito próximo da fronteira com a Argentina. Ali, vivem seis famílias em regime comunitário, sem cercas ou qualquer outro tipo de divisão da terra. A criação de gado é de 400 animais. Isso aqui é de geração em geração, não, moço? O pai, eu acho que o pai do meu, do avô dos meus filhos, acho que nasceu aqui. O avô dos meus filhos nasceu aqui. O pai dos meus filhos nasceu aqui na ilha. Meus filhos nasceram aqui. E agora os do Rodrigo estão se criando aqui, nasceram, estão se criando aqui também. A imunização dos animais contra a febre aftosa é feita regularmente por uma equipe da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, já que a ilha está em situação de vulnerabilidade do status sanitário, em ação chamada Agulha Oficial. A gente faz o serviço aqui na ilha, são duas ilhas aqui no município, essa é uma das ilhas, a ilha do Butui. E nós fizemos serviço de acompanhamentos em todas as etapas de vacinação contra a febre aftosa. Explica a importância da doença, os sinais clínicos, a importância da notificação da doença, da notificação imediata. A ilha não tem água potável nem energia elétrica, então não há como armazenar as vacinas no local. Para contornar o problema, produtores e fiscais da CEAP-DR se aliaram. Os moradores compram as vacinas que ficam mantidas na Inspetoria de Defesa Agropecuária de Itaqui. Depois que todas as doses necessárias já foram adquiridas, os fiscais da Secretaria da Agricultura marcam uma visita e levam as vacinas para imunizar os animais. A vacinação deste ano na ilha Butui deve ocorrer na segunda quinzena de maio. Sempre que precisamos vir aqui, a gente contata o pessoal, a dona Marlene. E a dona Marlene também, assim como eu tenho acesso a eles aqui, eles também têm acesso ao meu celular quando precisam de alguma notificação, de alguma suspeita de alguma doença ou algum problema que esteja ocorrendo aqui. Então a gente tem uma atenção diferenciada para este local aqui. A primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa termina no dia 31 de maio. O objetivo é atingir uma cobertura vacinal de 90%. Quem não vacinar pode receber sanções. A ilha do Butui é um exemplo que a sociedade civil e o governo do estado fazem para contribuir que o nosso estado se mantenha livre de aftosa. Essa unidade que nós temos que comemorar. Bons exemplos que o Rio Grande do Sul merece ter para se divulgar.